Não é de hoje que a gente sabe que uma pessoa desapegada, uma pessoa que não fica ali no pé da outra esta pessoa ela se torna mais atraente e diante disso o nosso desejo é maior por ela no vídeo de hoje você vai descobrir o porquê que isso desperta tanto interesse daquele alicrim dourado por você fica aqui comigo e assista este meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir como você vai desapegar deste alicrim dourado e fazer com que ele fique obcecado por você eu sei que quando a gente gosta de alguém, quando a gente tem interesse é difícil a gente colocar o pezinho no freio, tirar o pé do acelerador e ficar na nossa à espera do movimento também do alicrim dourado eu sou Nelma Alquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui assistindo este meu vídeo se é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda, aproveita, faça sua inscrição para você não perder nenhum vídeo ative o sininho das notificações, eu vou amar você aqui comigo sempre e para você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada de coração então vamos descobrir o porquê que isso faz com que a mulher se torna mais atraente, mais desejável e o homem ele fica obcecado claro que todas as pessoas lutam por aquilo que não tem inclusive eu coloquei esses dias atrás lá na caixinha de perguntas no meu Instagram caso você não me segue, me segue lá também, Nelma Albuquerque Oficial e uma moça falou o seguinte a respeito dos ficantes que quando o ficante presenteia é porque ele gosta da pessoa e aí ela falou assim, geralmente os que fazem isso são os que a gente não gosta então o homem que a mulher está também se movimentando demais para ele é esta pessoa que ele não vai ter interesse e como você vai segurar essa sua ansiedade essa sua vontade de demonstrar tanta vontade de estar com ele sendo que você o deseja, sendo que você tem interesse porque quando a gente quer, a gente quer estar ao lado da pessoa mas é muito difícil da gente segurar os nossos sentimentos até mesmo porque tem aquela coisa, né se eu não falar, por que eu quero estar nesta relação mas a gente tem uma linha e a gente precisa segurar os nossos desejos até mesmo para que aquela pessoa se conecte com nós até que aquela pessoa cria também um sentimento porque senão a pessoa fala assim nossa, mas essa criatura acabou de entrar na minha vida o que é que ela está agindo assim então acaba assustando acreditando que você é uma pessoa carente e de fato é porque se você acabou de entrar na vida dela e você já tem tantos sentimentos assim é melhor rever isso em você, tá então quando a mulher ela não é apegada demasiado e ela cria um interesse no homem quando você demonstra para esta pessoa que você é desapegada a visão que ele vai ter de você é que você não é dependente emocional de ninguém a sua independência a sua maneira de lidar com o seu sentimento o seu desapego o seu contato com as outras pessoas não faz de você uma pessoa que eu só pelo fato de eu ter beijado você o seu fato de eu ter contato com você não cria afinidades eu não preciso estar com você ligada em você o tempo todo então quando o homem percebe que esta mulher ela não é dependente emocional da outra pessoa ele acaba percebendo que ela é diferente hoje em dia infelizmente tem muitas pessoas carentes tem muitas pessoas que precisam sim precisam sim de colo precisam sim de abraços precisam sim de afetos e quando recebe isso é igual um cachorrinho quando é tratado quando recebe aquele carinho e precisa sim ser acolhido então quando você demonstra para esta pessoa que olha a gente ficou mas eu não estou nem aí para você você está demonstrando para esta pessoa que eu não sou dependente emocional de ninguém as minhas emoções sou eu mesma quem cuido eu estou na minha eu estou muito bem obrigada e automaticamente quando você não é dependente emocional de ninguém isso te torna o que? mais atraente porque você está fazendo as tuas coisas você está vivendo a sua vida e você não está à espera das outras pessoas outra situação quando você é desapegado o que acontece? você tem mais tempo para dedicar as tuas coisas e não as coisas com relação a esta pessoa você não está focada em marcar um encontro com ele em ter contato, ligação enfim às vezes eu tenho uma paciente que ela tem um estilo que eu falo assim para ela olha eu não vou citar o nome dela aqui porque ela não autorizou aí eu falo assim para ela que todas as mulheres deveriam ter um pouquinho mais um pouquinho do seu comportamento porque ela tem muito o lado ativo o lado masculino dela ativo ela não tem essa necessidade de estar conectada com o meu tempo todo ela demora duas, três horas porque não porque ela faz isso de propósito porque realmente ela prioriza o trabalho as coisas dela até mesmo porque o cara que ela tem contato os dois ainda não estão namorando então diante disso o que é a prioridade para ela? este homem que nem faz parte da vida dela e olha que ele está caidinho por ela este homem que não faz parte ainda da história dela ou o trabalho? claro que é o trabalho a carreira dela então quando você faz isso com certeza você é o que? é uma mulher mais atraente você designa o teu tempo para você e o homem ele não consegue entender mas por que? as outras sempre estão ali à disposição respondendo as minhas mensagens me convidando para estar ao lado delas e esta daqui não faz isso eles não entendem esta sua frieza emocional e muitas das vezes acreditam que você tem até um coração de pedra e diante disso o que eles querem? querem bater ali no teu coração para ver se consegue tirar tirar um sentimento fazer com que vocês se apaixonem por eles compreende? por ele por este alecrim dourado então presta atenção se você está designando teu tempo para quem? para o alecrim? para você? não fique na sua cuida de você faça as tuas coisas porque a partir do momento que você faz isso o homem ele vai valorizar muito mais você e ele vai ficar obcecado em você porque se ele não tem a sua presença se ele percebe que você é uma pessoa que cuida da sua vida claro que quando vocês estiverem conversando você sabe mostrar ali para ele com sutileza que realmente você tem interesse nele ele também vai perceber esse seu interesse por ele e diante disso o relacionamento vai fluir mas uma coisa é você demonstrar outra coisa é você viver em função desta pessoa presta atenção e assista os outros vídeos pelos quais eu mostro aqui como você reagir diante de toda essa situação porque às vezes vocês acabam também confundindo a cabecinha de vocês e para finalizar vocês precisam entender o seguinte que quando vocês são desapegadas você está aberta aberta para conhecer inúmeras possibilidades e esta pessoa ela vai compreender isso e esta pessoa ela vai perceber que você faz as suas coisas está ali vivendo passeando trabalhando e também você consegue compreender que os relacionamentos eles são voláteis que você você pode estar hoje com uma pessoa amanhã você pode estar com outra até mesmo com este alecrim sabe amanhã você pode encontrar uma outra pessoa que não é mais ele enfim o homem ele sempre vai ter esse receio porque sabe que você é uma pessoa que não é apegada emocionalmente a ninguém ele sabe que você consegue lidar com qualquer situação e a sua vida ela deslancha de uma maneira assim com tanta sabedoria com tanta eficácia e ele vai ter que rebolar muito para te conquistar comece agora mesmo a fazer a colocar em prática a cuidar da sua vida e você verá muitas pessoas indo detrás de você porque você é a sua prioridade você é o seu caminho você é a sua paz a gente não precisa do outro para trazer a nossa felicidade cuide-se de você eu sou Nelma Buquerque já aproveita e me segue no Instagram Nelma Buquerque Oficial e faça a sua inscrição aqui também e ative o sininho das notificações grande beijo para você amor e paz e a sua inscrição e a sua inscrição Obrigado.